As notícias de hoje 10 de abril de 2018 em Extra Online Engie não chega a acordo com Contor Global para a venda de térmicas a carvão no Brasil São Paulo Reuters, a Engie Brasil Energia disse que uma negociação com a Contor Global para a venda de um complexo termoelétrico em operação e o em fase de implementação não evoluiu satisfatoriamente, o que levará a, leia mais. Exportação de café do Brasil cai 10,6% em março CPV leve atraso na colheita São Paulo Reuters A exportação de café verde do Brasil em março caiu 10,6% na comparação anual para 2,195 milhões de sacas O desempenho mais fraco para o mês em seis anos, informou nesta quarta-feira o Leia Mais Artistas gravam o clipe para ajudar a resgatar a autoestima do Rio por um mundo melhor É o slogan do Rock in Rio, e é por um Rio melhor, diante de tempos tão difíceis que o idealizador do festival, Roberto Medina, criou a campanha Rio, Desistir Jamais cujo clipe foi gravado nesta terça-feira na cidade das, Leia Mais Juiz manda prender viúva da Mega Sena por assassinato de milionário O juiz Pedro Amorim Gotlibe Pildé Ruacer, da segunda vara criminal de Rio Bonito expediu o novo mandado de prisão contra Adriana Ferreira Almeida Nascimento Viúva de René Sena, lavrador que ganhou a Mega Sena Adriana foi condenada em dezembro de 2016 Leia Mais Salah e Firmino marcam contra o City Colocam o Liverpool na semifinal por Simon Evans Manchester Reuters O Liverpool alcançou a semifinal da Liga dos Campeões depois de uma vitória por 2x1 sobre o Manchester City no dia de estádio 1 nesta terça-feira, que garantiu um placar de 5x1 na, Leia Mais Croton faz primeira aquisição em educação básica Cria holding saber para ativos do segmento São Paulo Reuters A Croton Educacional anunciou nesta terça-feira a compra do Centro Educacional Leonardo da Vinci em Vitória, ES, por valor não divulgado como parte dos planos de entrada no segmento de educação, Leia Mais A Croton Educacional 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 A Croton Educacional